Um adolescente de 17 anos foi detido com skank, maconha, crack, tudo isso ontem à tarde em Montes Claros. A apreensão foi no bairro Conferência Cristo Rei. Enquanto os policiais militares faziam patrulhamento pela rua Santo Inácio, um grupo foi visto fugindo, assim que percebeu a presença da polícia. O adolescente foi alcançado e após busca pessoal, a PM encontrou com ele 77 patavósitos de skank, que é uma versão mais potente de maconha. 51 buchas de maconha, 29 pedras de crack e 2 cartuchos calibre 12, além de 379 reais. O jovem disse aos militares que estava vendendo os entorpecentes desde as 10 horas da manhã e que receberia 300 reais pelo trabalho. Ele foi levado para a delegacia. O povo maconheiro, as moedinhas.